Olá, o meu nome é Becas Ferreira, eu tenho 39 anos, venho de Viseu. Atualmente faço Internet Marketing Full Time. Depois que entrámos até agora, já fizemos um bocadinho mais de 10 mil dólares. Nós decidimos juntarmos este projeto, porque nós quando percebemos como é que o projeto funcionava e o tipo de pessoas que estavam envolvidas, não tivemos qualquer dúvida que este era o sítio certo para estar. Eu e o meu marido já trabalhávamos pela internet há algum tempo, éramos bloggers e ainda continuamos a ser, mas vivemos isso durante uns anos, mas era um tipo de negócio que nós não estávamos a conseguir escalar mais. Entretanto, quando nos foi apresentado o projeto da Empower Network, percebemos que este era um projeto completamente diferente de tudo o que nós tínhamos conhecido até hoje. O que eu mais valorizo, porque eu penso que inicialmente toda a gente entra pelo dinheiro, para procurar uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas o que eu mais valorizo neste projeto, que eu nunca encontrei em lado nenhum, é o trabalho de equipa. Nós temos uma equipa fantástica, nós apoiamos todos uns aos outros, trabalhamos em conjunto, seja pelo Skype, seja pelo Facebook, seja em contos que fazemos pontualmente, por causa dos insónios, que é uma formação que nós frequentamos, encontramos uma vez por mês no dia do escritório, porque temos estes fantásticos eventos onde nos vimos conhecer pessoalmente e fazemos luz de três em três meses, mas realmente esta equipa tem de fantástico, eu penso que é o apoio. Eu diria a qualquer pessoa que ainda não está neste grupo, para entrar, porque aqui é o lugar certo. Se tu procuras a tua liberdade, e não estou só a falar de liberdade financeira, se procuras a tua liberdade de tempo, se tu privilegias o trabalho em grupo e crescer como pessoa, e estar rodeado de pessoas que te vão levar para cima, pessoas de sucesso, aqui é o lugar certo, é aqui que tens que estar, ok? Para os novos que acabaram de chegar, é que não têm que ter dúvidas nenhumas que este é o lugar certo, e quando eles perceberem como é que isto funciona, quando as pessoas perceberem esta dinâmica deste grupo, eu às vezes fico assim um bocadinho emocionada quando falo de Empower Network, porque realmente isto é uma magia muito grande. Eu trabalhei na área de vendas há algum tempo, e há sempre aquela rivalidade, há sempre aquela... Em quase todos os empregos eu penso que isso se encontra de haver sempre alguém que nos está a tramar e que nos quer lixar a vida. Aqui não existe isso, aqui existe amizade genuína, as pessoas que nós encontramos neste grupo acabam por se tornar muitas vezes quase como uma extensão da família, porque nós ajudamos-nos tanto, e crescemos tanto, evoluímos tanto, e queremos todos chegar ao mesmo caminho que é o caminho do sucesso e da liberdade financeira, e podermos ter a nossa liberdade de tempo para fazermos o que nós mais gostamos.